Nos últimos dias, o Papa Francisco se encontrou com índios brasileiros e há uma constante no pontificado dele fazer esses encontros com lideranças indígenas. E talvez no primeiro desses encontros alguém pensou assim, mas que coisa boa, afinal o Papa vai anunciar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo para esses povos indígenas. Acontece que isso nunca aconteceu. E pelo contrário, o Papa Francisco nunca demonstrou interesse em converter, em batizar esses indígenas que são pagãos. Pelo contrário, manifesta interesse em introduzir dentro da igreja o paganismo desses indígenas. E o Papa não mostra interesse, aliás, pela conversão de ninguém. Por que isso acontece? E, afinal, por que o Papa se encontra com índios ou com pessoas de outras religiões se ele não quer convertê-los? Qual é o objetivo de tudo isso? Eu vou lhe explicar no vídeo de hoje. Como eu falei há pouco, parece que o objetivo do Papa Francisco é de trazer o paganismo dos índios para dentro da igreja católica. Isso que já ficava insinuado, por exemplo, na bênção que uma bruxa, a Mapuche, fez ao Papa, entretanto, se mostrou muito mais explícito no encerramento do sínodo da Amazônia, quando bispos e cardeais trouxeram nos ombros esse ídolo pagão, e todos os deuses dos pagãos são demônios, que é a Grande Mãe, a Mãe Terra, a Pachamama, tudo isso nesse contexto de um pontificado ecológico, e entronizaram no Vaticano essa deusa pagã, após um culto feito por indígenas e orações feitas diante da imagem, supostamente não para ela, na qual participaram, por exemplo, o próprio Papa. Afinal, por que o Papa faz tanta promoção do paganismo e de outras religiões e não faz da propagação da fé católica? Meus caros, a fé católica sempre se difundiu do seguinte modo. São apóstolos que fazem, então, a pregação anunciando a vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E anunciam a doutrina católica, ensinada pelo magistério da igreja, em conformidade com a revelação feita nas escrituras e em consonância com a tradição de origem apostólica, visando obter a conversão, a entrada daqueles pagãos, daquelas pessoas de outras religiões, dentro da Santa Igreja Católica, para que batizados tenham a sua vida espiritual de oração para um dia adentrarem na luz perpétua do céu. Assim, a igreja sempre se difundiu por meio do apostolado e da pregação alicerçada no exemplo de santidade ou de vida de piedade intensa do apóstolo. Acontece que o Papa Francisco não gosta disso. Ele taxa, pejorativamente, o termo espantalho de proselitismo. Tudo aquilo que é a pregação de uma doutrina como a católica, visando a conversão do ouvinte. O Papa não quer proselitismo, o que, no próprio dicionário, sempre foi tratado como um sinônimo de apostolado em matéria religiosa. Há o proselitismo político e a pregação da doutrina católica feita pelos santos foi uma maneira de proselitismo religioso, porque ela visa a conversão do ouvinte, mediante a graça de Deus, para a religião católica. E parece que não tem nada, talvez exceto a missa tridentina, que o Papa deteste mais do que o proselitismo. Tanto que, numa viagem que ele fez à Geórgia, que é um país sismático, o proselitismo é um pecado contra o ecumenismo. Jamais se deve fazer proselitismo com os ortodoxos. Como se o ecumenismo é um erro condenado pelo Papa Pio XI na encíclica Mortalium Animus? E não se trata aqui da luta de Pio XI contra Francisco, de um Papa contra outro, mas de toda a tradição da igreja exposta e ensinada pelo Papa Pio XI, que mostram esta impossibilidade de encontros ecumênicos, que o Papa Francisco ignora e vai contrariamente a essa. E por isso, nós não podemos seguir nesse erro, claro. Ademais, quando o Papa Francisco fez uma viagem ao Marrocos, país maometano, em 2019, ele disse aos católicos que eles não deviam tentar converter os maometanos. Não existe nada que vá destruir mais as últimas tentativas de missão do que uma fala dessas vinda do Papa. Quando ele disse, Por que que leva, eu também não sei. E é mais uma frase dita a esmo nesse pontificado de confusão, obscuridade e ambiguidade. A quem serve isso? Evidentemente que não é a Deus nosso Senhor. E aí nós vamos ver que, em seguida, o Papa diz que o importante no Marrocos não é a quantidade dos fiéis, mas a capacidade que eles dêem de ilustrar concretamente os ensinamentos da igreja. O que que isso significa? Ele tenta explicar do seguinte modo. A nossa missão não é realmente determinada pelo número ou tamanho do espaço que ocupamos, mas pela capacidade de gerar mudanças e despertar maravilhas e compaixão. A igreja cresce não por proselitismo, mas por testemunho. E essa é uma constante no pontificado de Francisco. Ele já disse várias vezes, evangelizar sim, proselitismo não. Como se tudo aquilo que os santos e apóstolos fizessem não fosse um proselitismo religioso, mas uma evangelização, um testemunho. O que eu vou lhe explicar agora vai valer a sua inscrição no meu canal, porque eu vou fazer uma série de vídeos tratando da crise da igreja e tratando de um modo especial do estudo do modernismo, conforme condenado pelo Papa São Pio X, sobretudo na encíclica Pachem de Dominique Gredis. E essa encíclica, que foi escrita há mais de 100 anos, condenando esses erros que ressuscitaram depois do fim do pontificado de São Pio X, permanecem infelizmente atuais e precisam mais do que nunca ser condenados hoje. Então, a encíclica Pachem de, ela condena a pior heresia de todos os tempos, que é o modernismo. Então, é pior que o arianismo, é pior que o calvinismo, é pior que os cátaros, é o modernismo. O que é isso? É um conjunto de doutrinas, que o Papa São Pio X cunhou com esse nome, que buscavam a conciliação da igreja com o mundo revolucionário, com R maiúsculo, ou seja, da demolição da cristandade, que já começa com o humanismo, renascença e protestantismo, se torna mais intenso com a revolução francesa, esse mundo incompatível com a cristandade. Pisar a conciliação com esse mundo revolucionário, na teologia, é o objetivo do modernismo, que é de perverter e transformar a igreja católica num agente revolucionário. Então, os modernistas, ancorados em Kant, em Descartes, em toda a filosofia moderna, dizem que o homem não é capaz de conhecer a verdade nas coisas, não pode ter certeza absoluta de nada. O homem só conhece fenômenos, só conhece manifestações, mas ele é incapaz de conhecer a verdade nas coisas, e de que, portanto, ele deve apenas investigar a realidade através da ciência e da filosofia, e de que aquilo que está além do campo científico, e aquilo que está abaixo do campo da consciência, ou seja, do subconsciente humano, é o grande mistério que o homem, desejando conhecer com o espírito, com o primordial, ele então manifesta esse sentimento religioso de busca, do mistério de busca de Deus, por meio da religião. Então, toda religião, para os modernistas, ela nasce do espírito humano, que deseja conhecer aqueles mistérios que só a ciência não é capaz de explicar. Mas que tudo dentro desse mundo, os acontecimentos históricos, a doutrina, deve ser explicada pela ciência e pela filosofia. E o que está além disso é uma experiência religiosa que é puramente interior, acontece dentro da alma, daquela pessoa que busca se reconectar com o divino. E o divino, para os modernistas, é uma espécie de energia, não um Deus que é uma pessoa, que é um ser inteligente que criou tudo, mas é uma energia cósmica que está presente em tudo e de modo especial no interior da alma do homem. Essa busca do homem de entrar em comunhão com o divino é o grande anseio do sentimento religioso. E como quem busca, encontra o homem religioso que busca essa religação, ele vai ter em algum momento uma experiência de Deus. Presta atenção, meu caro, porque isso vai ser fundamental se você quer entender a crise da igreja hoje. Para os modernistas, o objetivo da religião, de qualquer religião, é que o fiel tenha a experiência de Deus, que os modernistas chamavam de encontro com o Cristo. Ou seja, de que em algum momento, um homem muito profético, muito espiritualizado, ele consegue essa religação com o divino. E ele tem um conhecimento e uma sensação da presença e da vida de Deus no interior da alma dele que é tão intensa que ele tem certeza absoluta, ele se religou com o divino. Só que isso é algo que é um conhecimento intuitivo da verdade e de que ele não consegue transmitir isso de um modo racional, porque a fé está oposta e num campo completamente distinto da razão para eles. Então, esse homem espiritualizado, que é um profeta, ele vai começar uma pregação de ensinamentos, de histórias que vão induzindo os seus discípulos a terem eles mesmos a sua própria experiência de Deus, a sua própria conexão com o divino. Então, Abraão, Maomé, Moisés, Confúcio, Buda, Jesus Cristo, segundo os modernistas, foram apenas profetas, homens que fizeram essa religação com Deus e que passaram a fazer pregações para que os seus discípulos conseguissem reproduzir a experiência de Deus na vida deles. E de que, continuam os modernistas, todas as religiões são construções humanas feitas pelos discípulos desses profetas que vão, então, transformando em artigos de fé, em disciplina, em mandamentos, em liturgia, em direito canônico, o equivalente, tudo aquilo que vai ser o quê? Útil para que os fiéis consigam reproduzir na vida deles a experiência de Deus. E de que, portanto, as religiões, os mandamentos, por exemplo, de Deus, do Deus verdadeiro, não têm uma importância em si mesmo. São apenas instrumentos pedagógicos para que os fiéis repitam e reproduzam em suas vidas a experiência de Deus. Por isso, a aparente contradição de todas as religiões, onde é insano falar que alguém é budista e muçulmano ao mesmo tempo, essa contradição é uma construção humana e que é, portanto, errada, incompleta, mas que manifesta validamente a busca da comunhão com o divino. E de que, portanto, todas as religiões, no fundo, são uma só. Então, é fundamental ter isso bem diante dos nossos olhos. Se os senhores querem entender, por exemplo, a homilia que o Papa Francisco fez a respeito dos dez mandamentos da lei de Deus, que a igreja sempre ensinou que se você desobedecer esses mandamentos e vier a falecer nesse estado de pecado, você vai para o inferno. O Papa Francisco tem uma outra doutrina, que é o seguinte. Caríssimos, essa primeira exposição do apóstolo aos Gálatas apresenta novidade radical da vida cristã. Todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo são chamados a viver no Espírito Santo. A lei nos leva a Jesus. Mas alguns de vocês podem me dizer, mas, padre, uma coisa, isso significa que se eu rezar o credo, não tenho que cumprir os mandamentos? Não. Os mandamentos são atuais, no sentido de que são pedagogos que levam você ao encontro com Jesus. Mas se você deixar de lado o encontro com Jesus e quiser dar maior importância aos mandamentos, esse foi o problema dos missionários fundamentalistas que se intrometiam entre os Gálatas para desorientá-los. Que o Senhor nos ajude a ir adiante no caminho dos mandamentos, mas olhando o amor de Cristo com o encontro com Cristo, sabendo que o encontro com Jesus é mais importante do que todos os mandamentos. O discurso do Papa Francisco se encaixa naquilo que São Pio X classifica como um modernista crente. Então, para o Papa Francisco, a importância dos mandamentos não é que se você pecar contra a castidade, você peca, e se você não se arrepender, não se confessar, etc., você vai para o inferno. Não. Os mandamentos são pedagogos que vão lhe guiando para o encontro com o Cristo. Mas se você se preocupa demais com não pecar, com praticar a virtude, fazer penitência, a cese, você está supervalorizando a construção que, no fundo, é humana, que são instrumentos pedagógicos que lhe proporcionam um encontro com o Cristo. E você vai negligenciar do que importa que é ter a sua experiência de Deus, o seu encontro com Jesus. Isso é modernismo do início ao fim. E aqui, meus claros, já fica claríssimo por que o Papa Francisco gosta tanto dos indígenas, mas não se manifesta nem um pouco preocupado com a conversão deles. Os índios têm uma espiritualidade viva e rica. Eles têm experiências de Deus que são muito intensas. E a religião deles é muito simples. Então já há uma oposição que todo mundo na sociedade contemporânea conhece entre a religião, que é uma coisa de doutrina, de preceitos, de moral, e a espiritualidade, que é você estar em paz consigo mesmo. A religião é uma construção humana, segundo os modernistas, para servir de alimento e pedagogia para a espiritualidade, que é o que realmente importa. E nós vemos que, para o Papa Francisco, os dez mandamentos da lei de Deus são instrumentos pedagógicos que proporcionam um encontro com o Cristo. E como os índios têm uma espiritualidade muito intensa, mas uma religião muito simples com poucos ou quase nada de mandamentos humanos, eles mostram como a humanidade deve caminhar no futuro, corroendo todas as religiões por dentro, acabando com as estruturas religiosas, com a moral, o direito canônico, os mandamentos, os sacramentos, liturgia, tudo, para que o que importa realmente, que é a espiritualidade dos fiéis, seja difundida com mais liberdade. Até o dia maravilhoso e bendito, onde todas as religiões visíveis, instituídas, vão ter desaparecido e vão ter dado lugar a uma única religião nova, sem moral, sem dogma, sem doutrina, que é o culto do homem que se fez Deus e que, portanto, alimenta a espiritualidade do homem sem perder tempo com as construções humanas religiosas. Isso coloca muita luz no pronunciamento de Paulo VI. A igreja atravessa um misterioso processo de autodemolição. E por que ele nunca combateu essa autodemolição? Pelo contrário, sempre a promoveu. Porque é bom que a igreja se despoje das suas estruturas humanas para retornar supostamente a uma pureza primitiva, acabando com a religião e desenvolvendo a espiritualidade. E se a pessoa tem uma espiritualidade sadia em religiões que não são a católica, quem sou eu para julgar? Meus caros, que Deus abençoe e salve Maria Imaculada.